O carnaval já está chegando e Débora Radassi foi conversar com algumas mulheres que já foram rainhas do carnaval de Teresina. Um passeio pela história do nosso carnaval na companhia de Débora Radassi. Vamos conferir. Vilma Moraes, uma mulher apaixonada pelo carnaval, se dedica há 29 anos em organização de concursos para escolhas de reis e rainhas. De lá para cá as visitas ficaram mais intensas, as solicitações ficaram muitas. E a gente até que esse ano, por conta dessas visitas e tem também o trabalho de cada um, do rei e da rainha, e a gente primou a COP em diminuir esse tempo. Nós ficamos agora com 15 dias até o carnaval para cumprir essas agendas sociais, agenda do carnaval e assim estamos indo. O carnaval de Teresina mantém uma tradição de ter majestades no comando da folia. As rainhas são as mais esperadas pelo público. E o que você vai ver agora são diferentes gerações de mulheres que fizeram bonito no carnaval da cidade. Ainda com o samba no pé, Jaqueline Lins, rainha em 1984, hoje lembra que naquela época era bem diferente que os dias de hoje. Quando eu fui rainha do carnaval, a minha inscrição, quem fez minha mãe, fez super, nem sabia, porque era mais um sonho deles, dos meus pais, do que meu sonho. Pelo fato que meu pai, todos os anos, ele ia assistir a eleição do rei muito à rainha do carnaval. E o meu pai, antes da minha apresentação, foi uma coisa que ficou marcada muito na minha vida, ele me tirou do palco, do palanque. Antes da minha apresentação, ele sentiu ciúmes, depois o pessoal tiveram que pedir para ele, para me retornar. E aí foi quando ele aceitou e eu fiz a minha apresentação. Tem rainha que esperou chegar à maioridade para concorrer, como se soubesse que a partir dali, sua carreira artística ia se consolidar. O que me fez me inscrever no concurso foi a questão de reconhecimento profissional, como profissional da dança, como eu já era bailarina, e aí eu quis agregar isso. Mas também tem rainha que conta com muito orgulho e emoção as experiências de majestade. O carnaval em si, ele abriu um leque de oportunidades. Tive várias oportunidades, até hoje me reciclo como artista, como bailarina. As pessoas não conseguem esquecer ainda, onde eu passo. Rainha, gente, isso para mim é muito gratificante. Nesse reino de encontro, só não esperava que elas iriam lembrar desse episódio. Lembro, gente, olha, eu vou dizer aqui uma coisa. Agora eu vou fazer a entrevista com a Débora. A Débora deu trabalho em 2004. Vem cá, viu, vamos entregar a Débora. A Débora deu trabalho imenso, não foi para as candidatas? Foi, concorreu ao concurso de rainha no carnaval. Mano, ela é a gente espertando. Muito bom lembrar desse carnaval de 2004. E o melhor é deixar a beleza, o samba e a simpatia para essas eternas rainhas do carnaval de Teresina. E o melhor é deixar a beleza, o samba e a simpatia para as candidatas.